E três, Rio de Janeiro na linha com a gente, Agatha Meirelles nos trazendo alguns dos principais destaques, um deles, Agatha, um pouquinho mais cedo a gente falou sobre as vitórias nos campeonatos estaduais no Rio de Janeiro, deu Flamengo, mas é o seguinte, um jogador foi assaltado depois da conquista do título, como é que estão as coisas, ele tá bem, já recuperou o que foi roubado, conta tudo, foi na saída do Maracanã, né Agatha, bom dia. Bom dia, Sheila, pra todo mundo que acompanha a gente, saída do Maracanã, ainda que naquele clima de festa, de vitória, campeonato carioca sendo comemorado, medalha dentro do carro, levando pra casa junto com a família, ele tava inclusive com a família dentro do carro, quando passou a Mangueira, uma comunidade aqui do Rio de Janeiro na Zona Norte, é muito próxima ao Maracanã, e aí ele passou em uma das vias de acesso a essa região, tava indo pra casa, quando bandidos, de acordo com ele, com um fuzil, botaram um fuzil no vidro, falaram desce, desce, perdeu, e aí ele tentou falar que ele queria tirar a medalha, isso não aconteceu, os bandidos levaram o carro, ele ficou bem, conseguiu retirar toda a família de dentro de casa, chegou em casa, muito assustado ainda, o Matheus Gonçalves, jogador do Flamengo, e aí quando chegou em casa fez um post nas redes sociais, dizendo que tinha sido roubado, pra quem, se alguém visse o carro, falasse pelas redes sociais, já tinha acionado a polícia e postou a foto do carro. Pouco mais de quatro horas depois, ele voltou pras redes sociais, dando a notícia de que o carro tinha sido devolvido, tinha sido encontrado, deixado em algum lugar, e que a medalha do campeonato carioca, que era o que pra ele tava mais importando, porque tinha todo um sentimento de campeonato carioca, de vitória, a medalha foi deixada dentro do carro, ele agradeceu ao rápido trabalho também, todo da polícia que deu atenção, mas é isso, foi tudo recuperado, mas o susto não passou, óbvio, porque o que ele falou foi, eu tô com medo agora de andar no Rio de Janeiro, porque isso tudo aconteceu, a saída do jogo não era uma saída tarde, o jogo foi no finalzinho da tarde, então início da noite as pessoas já estavam andando pra casa, e a Mangueira é uma rua que fica muito movimentada, principalmente em dia de jogo, fica muito policiamento ali, mesmo assim o assalto aconteceu, pessoal. Caramba, hein, gente? Caramba. Bom, mas enfim, pros torcedores, muita, muita festa, noite adentro, né, Agatha? Noite adentro, sem hora pra acabar hoje, se o flamenguista já gosta de exibir a camisa, sem motivo, com motivo, hoje só dava Flamengo em todas as ruas, no centro do Rio, com o sorriso no rosto de campeonato carioca, os dois jogos com duas vitórias, Nova Iguaçu jogou bem, a laranja mecânica da baixada, mas realmente, o Flamengo foi superior e aí levantou mais uma taça do campeonato carioca, eu não sei vocês, mas eu já tô ansiosa pro próximo campeonato carioca, pessoal. Eu fui procurar aí no Flamengo, na internet, e apareceu, assubiu calopsita. Mas achei muito dentro do ritmo. Mas essa calopsita é super dotada, né, porque tinha uma calopsita no prédio em que eu morava, e ela também assoviava o hino do Flamengo, mas era só o começo. Parava aí. Nem completava o sempre Flamengo. Pode ser inteligência artificial, né. O Agatha... É... Ah, mas não deu nem graça, né? Não deu nem graça, o carioca é muito pouco pro Flamengo, o Tite montou um time ali muito forte, porque o Tite é especialista em montar boas defesas, né. Aí foi lá e criou um ferrolho ali que ninguém passa, se não me engano, foi o menor número de gols tomados na história do campeonato carioca, uma loucura. E o ataque trabalha sozinho, né. Você solta aqueles caras em campo, eles vão fazer gols. Então, se você não toma gols, e o ataque certamente faz, você vai ganhar todos os jogos. Eu acho que o Flamengo... Não sei. Tem o Atlético, tem o Palmeiras, tem bons times aí, mas... Me parece que o Flamengo vai passear nesse ano de 2024, pelo menos é isso que tá aparecendo agora. E é o que a Agatha falou, é uma praga, né. A camisa do Flamengo... Ontem eu fui num restaurante com a Ana... Não, mas uma praga do bem. Fica ouvindo isso. Uma praga do bem. E esse restaurante ficava pertinho ali do Allianz Parque, né. Onde aconteceu ontem a final do Campeonato Paulista. Então, cheio de porquinho, né. Cheio de gente com a camisa do Palmeiras, óbvio. Não tinha nenhum corintiano, nenhum São Paulino. Quer dizer, tinha, mas nenhum com a camisa. E dois flamenguistas, cara. Tá em toda parte. Os caras tão em todo lugar. Tá em toda parte. O Agatha, rapidinho. Só uma coisa da Calopsita. O Alexandre tá explicando que é um vídeo pra você ensinar a Calopsita a subir ao hino do Flamengo. Aí você deixa o dia inteiro tocando do lado dela e ela aprende. Não é uma boa ideia, tá. A minha assobiava só isso. Só o comecinho. E já era um negócio de enlouquecer a cabeça. Bichinho inteligente. Ô Agatha, vamos...